Com a tecnologia, explode bateria E vamos rexingar Te enga, teu povo te ama! Vem comigo, canta, 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 rexingar Teu povo te ama, tia, no bailado e na xinga Alguma vez no cinto e é toda emoção A alegria é de sonhar e no futuro viajar Soltar asas para a imaginação Teu povo te ama, tia, no bailado e na xinga Alguma vez no cinto e é toda emoção Vai lá que eu vou! A alegria é de sonhar e no futuro viajar Soltar asas para a imaginação Oi! Gira! 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 Baiana! Gira! 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 E a história vai lutar Vamos nessa baiana Baiana Na terra cheia o novo tempo virá É outro século, novidade, espera a humanidade E a história vai lutar Na viagem do cisne Soltar a inspiração Procurar seres desconhecidos Num mundo mais bonito Faz amor e conversão Salamandra Salamandra Seres amados Robôs, turmigas e lagartos É um sonho sideral Misturados Misturados no espaço É um sonho É um sonho sideral Misturados no espaço Quase hoje estou Sou futurista Arranjado Seres com cabeça iluminada Só assim serei feliz Uma cidade flutuante E avançada O futuro só me tirá Com a tecnologia Explode bateria Atome a bateria E vamos restringar Meu povo te ama Tinha do bailado e na ginga Nós Mas deixa o cisne É toda emoção Vai lá Na alegria De sonhar E no futuro Viajar E no futuro Amém Amém